Cheguei. Meu Deus do céu, mãe, chegou. Acho que vou lá pedir desculpa. Acabou de passar as roupas que eu te pedi, Ivan? Sei tudo já, minha filha. Tem um tempão que eu acabei. Cadê o Edinho? Ele saiu? Olha ele aí, ó. Saí não, mãe. Eu tô aqui. Aqui, mãe. Eu queria pedir desculpa, senhora. O meu chinelo tava de cabeça pra baixo. Agora nem a minha. Eu fui lá e desvirei ele. Senhora não morrer. Virou o chinelo pra mim não morrer, mas quase me matou de raiva. Voltei lá na venda agora pra mim saber se tava tudo certinho nessa caderneta. Tinha mais um monte de coisa anotada aqui. E a Regina falou que foi você que pegou. Só pode deixar que eu nunca mais vou comprar nada na caderneta da senhora. A senhora pode deixar essa caderneta da senhora em cima da mesa, na minha frente. Que eu não vou ter força pra levantar a minha mão pra pegar essa caderneta e comprar um trem. Quem te conhece que te conhece. Eu não facilito com você mais, não. E é bom você não facilitar comigo, viu? Que da próxima vez a giripoca vai piar e mais algo. Não vou facilitar mais, não. Desculpa, tá? Amigos. Liga aos seus amigos da rua. Eu sou sua mãe e você me respeita, viu menino? Tá desculpado. Acho que você já aprendeu a lição. Tchau.